21 pessoas presas entre março e maio deste ano em 4 cidades goianas e também em Brasília todas suspeitas de cometerem pelo menos 15 roubos de veículos aqui em Goiânia e região metropolitana também não são uma mesma quadrilha, são pessoas que agiam em duplas, em trios e eles nem queriam os carros eles assaltavam essas pessoas para pegar celular, dinheiro o Francisco Costa, que é o delegado que está investigando esse caso, está aqui com a gente e vai dar mais detalhes dessa operação que durou 10 dias obrigada pela sua participação, boa tarde aqui delegado, já explica pra gente, essas pessoas então elas agiam em duplas, trios mas o objetivo delas não era o desmanche de veículos e sim assim, pequenos furtos, pequenos roubos mesmo fazer dinheiro, roubar celular e dinheiro, boa tarde boa tarde a todos, exatamente a operação ela focou na prisão de assaltantes de veículos, né que cometiam tantos aqueles roubos tradicionais, né onde a vítima estava trafegando com o veículo, chegando em algum estabelecimento comercial em sua casa e era abordada pelo criminoso eram levados os seus pertences e o veículo bem como nos roubos também de motores de aplicativo onde os criminosos passavam por passageiros, né e durante a corrida eles anunciavam o assalto levavam os pertences, o celular e o veículo da vítima mas o que a gente percebeu durante a investigação é que o foco não era o veículo era sim esses objetos subtraídos, roubados e que o veículo logo em seguida ele era abandonado e recuperado pela polícia inclusive 12 veículos entre carros e motos foram encontrados intactos, né exatamente, logo após os roubos esses veículos eram localizados eram encaminhados aqui pra delegacia de furtos e roubos de veículos e em seguida devolvido aos seus proprietários legais Agora, entre o foco aí dessas pessoas está a motorista de aplicativo como que eles agiam com essas pessoas? É, eles simulavam, né, eles solicitavam uma corrida geralmente por um cadastro falso, né assim que esse motorista embarcava, né o criminoso, né, o suposto passageiro durante o trajeto eles anunciavam o assalto utilizando de faca, de arma ou até mesmo de emprego de violência mesmo socos, né, chutes e acabavam subtraindo os pertences dos motoristas levavam celular, dinheiro, abandonavam eles, né em via pública e seguiam com o veículo Agora, 21 pessoas, homens e mulheres todos ali que praticavam o assalto também? Tem algum receptador? Qual era o perfil dessas pessoas que praticavam esses crimes? É, todos os 21 foram presos, né, por roubo de veículo eles eram pessoas jovens, de 18 a 25 anos, né, geralmente e todos com vasta, vasta ficha criminal com crimes, passagem por receptação, pó de arma, roubo e fur de veículos Agora, o que chama atenção também, ó Lores é que eles também visavam aí pessoas que estavam dando sopa, às vezes distraídas ali entrando no carro, né Quais são as dicas que a gente pode passar tanto pra motorista de aplicativo quanto pra essas pessoas que às vezes estão desligadas entrando no carro andando à noite também pra não serem vítimas dessas pessoas? É, a gente tem que tomar cuidado, né principalmente no caso dos roubos tradicionais, né tomar cuidado sempre ao chegar em algum estabelecimento chegar na sua casa, visualizar ver se existe alguma movimentação estranha e caso exista, não pare, né evitar que as pessoas fiquem paradas dentro dos veículos principalmente à noite, mexendo no telefone em locais emos e com relação aos motores de aplicativo é sempre observar o cadastro, né do suposto cliente verificar se a pessoa que tá pedindo a corrida é a mesma pessoa que vai embarcar né se a avaliação do aplicativo é boa pra esse passageiro e também o aplicativo ele já oferece algumas regiões que são consideradas de risco né, e tentar evitar de fazer esse tipo de corrida principalmente à noite Te agradeço muito pela sua participação pelas suas informações e Aloares, a polícia tá divulgando aí essas fotos dos suspeitos pra que outras pessoas que possam ter sido vítimas também possam denunciar Aloares